Então meus parentes, aí no segundo dia aqui na Holanda, na parte da manhã nós tivemos aí essa primeira reunião nossa com o parlamento holandês, onde que tivemos tanto partido de direita quanto de esquerda, demos o nosso recado sobre o nosso objetivo aqui na Holanda, na sequência dividimos o grupo aí para que seguíssemos com a nossa agenda, que foi com o ministro de relações exteriores e uma entrevista aí da qual participei. E na sequência nossa missão aí era encontrar o ministro-presidente aqui da Holanda para que a gente falasse para ele sobre alguns principais pontos que contribuem aí para as mudanças climáticas, e também aí para a gente falar que hoje a Holanda é o maior importador de soja do Brasil, é o que mais traz soja lá do Brasil, e a gente sabe que não fica somente aqui, mas vai para outros países, ela também é exportadora também, ela tanto importa quanto exporta, e isso é um risco aí para o aquecimento global, para as mudanças climáticas, então a gente fala para ele aí tudo sobre essa situação e essa questão aí que eles precisam rever, a política econômica deles, essas importações da soja brasileira, elas implicam aí principalmente na questão de demarcação de nossas terras lá no Brasil, e muitas lideranças, muitas crianças, muito veneno, muito agrotóxico em territórios indígenas, isso aí nos afeta diretamente, muito assassinato de liderança, então o que a gente vê, a nossa campanha que segue aqui, sangue indígena, nenhuma gota a mais, é isso que eu passei e falei e cobrei do ministro-presidente, que é o que tem uma maior função hoje aqui dentro da Holanda, de rever a sua posição política e rever essa importação de produtos brasileiros. Música 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 Música